Música Das terras do Laranjal às margens da Lagoa dos Patos em Pelotas, vem a história que apresentamos hoje. Uma lenda da cultura negra do Rio Grande do Sul. A lenda do Nioro, negro doutor, que causou enorme tristeza ao coração de Mãe Donga, que acabou morrendo de pesar as margens da Lagoa, é o que você confere agora no programa Nação. Música Nas terras do Laranjal, na fazenda de Nossa Senhora dos Prazeres, quando Sinhá Dona morreu, deixou o testamento. Donga, escrava da fazenda, ficaria alforreada. Entre outras heranças de muito valor, Sinhá Dona deixava 300 mil réis para repartirem com três mulheres brancas e pobres. Quem devia repartir o dinheiro era um padre novo, recém-chegado da Bahia. O padre, sabendo que os negros eram mais de batuque do que da igreja, planejou conquistar Donga para a devoção católica. Deu-lhe de presente os 300 mil réis, que seriam das brancas, em troca da sua frequência à igreja, aos santos ofícios católicos. Donga, alforreada e com 300 mil réis, batia a cabeça para o chum, agradecia ao Oxalá, rezava a Ave Maria para Nossa Senhora dos Prazeres. Donga era um ser todo fragmentado, de um lado terreiro, do outro igreja. Os mil réis foram escondidos no fundo de uma cacimba, que só a Donga conhecia, bem pertinho da vertente mais límpida dos matos dos laranjais. No fundo da cacimba, a negra Donga acalentava um sonho. Donga desejava o filho lendo, escrevendo, ser doutor, negro senhor. Não queria ver em ouro um salgador de carne, escorrendo sangue de bicho pelas pernas, ser vil e maltratado. Foi então que apareceu o professor Quintilha. Não possuía escola, nem giz, nem caderno, nem cadeira, nem livro. Mas mesmo assim, ensinava as primeiras letras. Em ouro, aprendia lição quase à beira da praia, sentado sobre as arroeiras. Donga apagava a Quintilha e o filho estudava, escondido. Não havia mestres para em ouro, nas terras do laranjal. Donga pescou todos os mil réis da cacimba. Nioro viajou, pegou carreta, navegou o navio, foi longe. Quando Nioro retornou às terras do laranjal, estava mais sabido e mais letrado que todos os seus mestres. Foi recebido com toque de tambor, dança de mina, festa alegre de negro contente. Naquelas bandas do laranjal, de pelotas, não conhecia um negro professor, nem negro doutor. Nioro era o primeiro negro professor doutor. Seria apenas um negro e nada mais nas terras do laranjal? Nioro, sem escola, sem alunos, sem clientes, chorava sobre as arueiras. Donga desesperou-se com o sofrimento do filho. Rezava para Iroko. Implorava-lhe a mudança do Udu de seu filho. Tomada pelo desalento, consultou Ifá e sugestionou-o a tornar melhores os dias de seu Nioro. Ifá, compadecido da negra Donga, determinou a obrigação. Teria de encontrar junto com o filho um lugar nas terras do laranjal que fosse mais pródigo em natureza do que todos os outros lugares. Deveria ser um lugar verde e azul. Ao mesmo tempo, campos e água, matas e areias divinas. A obrigação estava marcada. Nioro adormeceu em terras divinas do laranjal. Recebeu chuva muda na cabeça. Eram lágrimas de Nanã, chegando ao sul, mudando o destino do moço negro. Quando Nioro despertou de cabeça lavada, tornou-se Mindolé e Andobé. Donga não o reconheceu. E o filho não reconheceu a mãe. Ifá havia sido muito cruel, retirando a negritude de um negro, em vez de ensinar-lhe a guerrear para vencer. Pobre Donga. Andava pelas terras do laranjal em total obsessão. Encontrou o Mulu, que a convidou para seguir-lhe os passos até onde Nioro havia feito obrigação. Louca de saudade de seu filho, ao ver o local tão lindo, junto à praia em que ele estiver adormecido, jogou-se nas águas da lagoa e morreu. O Mulu carregou-a para o céu de Oru, para acabar de vez com seus sofrimentos. Contam que os pescadores encontraram o corpo de Donga às margens da praia e que, ao tocá-lo, transformou-se em barro duro, escuro e brilhante, espalhando-se pela orla. Gritaram assustados, Barro duro! Terra de Negro! Assim batizaram o lugar em que Donga virou barro de tanta saudade de seu filho negro branco. Produzido de maneira independente pelos jovens estudantes da Universidade Federal de Pelotas Sabrina de Souza e Caio Masili, o documentário Barro Duro retrata uma história de preconceito, religiosidade e fé na força das águas. O DOC surgiu de uma cadeira da Universidade Federal de Pelotas, curso de cinema, que a gente tinha que fazer um documentário, no caso, no semestre. E aí surgiu o tema do Barro Duro, junto com a Sassá, que é a Sabrina Souza, essa amiga minha que fez a produção do filme. E a gente decidiu, em grupo, juntar e fazer um mini-doc mesmo do bairro aqui, o Barro Duro, da cidade de Pelotas. Justamente pela temática negra, que a gente queria abordar isso no documentário. E o Barro Duro é um bairro que foi formado por negros, ao mesmo tempo que o Laranjal, que é uma praia aqui do lado, é uma praia que era para brancos, tanto que o próprio negro não podia tomar um ônibus para chegar no... o mesmo ônibus de um branco para chegar no Laranjal. E aí acabou se formando, com uma zona periférica aqui, o bairro do Barro Duro acabou se formando, meio que por negros, a cultura negra é muito forte aqui. No próximo bloco, a gente confere o documentário Barro Duro. Não sai daí! E aí Obrigado.